O Natal está mesmo a chegar e viemos até à cidade para perceber quanto dinheiro é que os bracarenses estão a pensar gastar com as prendas este Natal. 150 por aí, à volta disso. Aproximadamente, não sei, uns 500 euros talvez. Cerca de 300 euros. Este ano vai ser mais pessoal, então se calhar por volta de uns 300, 400 mais ou menos. No máximo, dos máximos 200 euros. Não sei, só vai 100 euros, uma coisa assim. Vou pôr até 200, 200 e não vai ser mais disso porque o resto é para a ceia. As coisas são mais caras e nós temos mais dificuldade este ano que o ano passado e por isso tem que se fazer muitas contas. É evidente que a alimentação mais cara, habitação mais cara, tudo mais caro, sobra muito menos dinheiro para este tipo de coisas. Sentes que vais gastar mais este ano do que no ano passado? Não, menos. Este ano vamos optar pelo amigo secreto que é para fazer uma poupança. Temos que apostar no comércio local porque também se nós vamos às grandes superfícies é igual em todo lado. Acho que devemos dinamizar as lojas que nos estão próximas. Acho que faz mais sentido, só que eles estão aqui o ano todo, porta aberta, os shoppings também, mas acho que se pudermos ajudar os que são mais próximos, melhor.